Gente, como vocês viram aí no título, eu quero muito fazer essa tatuagem aí, que eu mesmo fiz, só não sei se o tatuador vai conseguir fazer igual. Mas eu achei muito fofa, não sei ainda onde eu vou fazer, se eu vou fazer no tornozelo ou aqui. Só que eu ainda não falei pro meu marido, será que ele vai deixar, gente? Eu não sei, mas já deixa o like aí, galera, e compartilha o vídeo. Eu vou lá falar pra ele, se eu vou poder fazer, será que ele vai deixar eu fazer? Eu não sei, tomara que ele deixe, porque eu quero fazer muito essa tatuagem, que eu achei muito fofa. Vamos lá, gente, vamos lá. Gente, ele não quer nem que eu fale com ele, não quer, ele tá deitado aqui com preguiça. Eu já mandei no celular dele a tatuagem, e ele vai me responder se ele vai deixar ou não. Você acha que ele vai deixar eu fazer? Não, amor. Mas eu quero muito, deixa aí nos comentários. Deixa, 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 deixa. Vai, por favor. Deixa. Não. Eu quero muito, deixa, amor. 100 mil inscritos ou nada. Tem que ser até esse ano. Até esse ano, 100 mil inscritos? Assim já vai ser impossível, né? Gente, olha isso, ele tá falando assim que eu tenho que conseguir 100 mil inscritos até esse ano. Ele tá fazendo isso pra mim e não conseguir. Mas se vocês quiserem ajudar, eu posso conseguir, gente. Então me ajuda, vai, vai. Vamos fazer o seguinte, se chegar a 50 mil inscritos, deixa eu fazer a foca. A foca pode, 50 mil inscritos. E quando eu chegar a 100, se eu chegar a 100 até o final do ano, eu faço os dois, tá bom? Tá bom, amor? Vai, gente, por favor. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra gente conseguir logo. Quero muito fazer essa tatuagem, gente. Por favor, gente, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Até o final desse ano, hein, gente. Pelo amor de Deus, a gente tá... Que dia é hoje, amor? Que dia é hoje? Dia 15 de novembro de 2019. Entendeu? Então eu tenho que conseguir antes de 2020. Por favor, gente, ajuda aí, ajuda aí, tá bom? Eu confio em vocês. Então, tchau, gente. Tchau, tchau.